Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale e pra começar, eu já quero mostrar pra vocês possíveis skins que podem ser lançadas no futuro porque tipo assim, ontem a Epic Games enviou um e-mail para muitos jogadores ainda de uma pesquisa pra galera participar envolvendo concepts de skins e nessa pesquisa, eles mostraram todas essas skins concepts que estou mostrando na tela para vocês se eu não me engano, apareceram 4 skins por página e a galera tinha que votar qual preferiu por cada página mas enfim, no total, todas essas skins apareceram, como dá pra ver, muitas concepts mesmo eu não sei se todas elas são criações da própria Epic Games, de uns membros da Epic mas eu acho que não, tá ligado? eu acho que boa parte das concepts que apareceram na pesquisa foram criações da comunidade e dá pra ver que tem muitas skins que já tem no jogo com uma versão diferente dá pra ver lá em cima, aquela skin da Ark, se eu não me engano, com uma versão diferenciada enfim, não são somente skins novas que apareceram ali na pesquisa tem também skins do jogo com uma versão diferenciada que pode acabar sendo lançado com um novo estilo aí no futuro aí você me pergunta, então isso quer dizer que por conta dessa pesquisa todas essas skins vão ser lançadas no futuro? bom, possivelmente não, tá? eu acho muito difícil que todas essas skins concepts vão chegar no jogo no futuro porque a Epic Games não ia vazar tanta coisa, tá ligado? eu acho que eles vão avaliar qual skin a galera mais gostou qual tipo de skin o pessoal mais achou legal, tá ligado? mais chamou atenção na comunidade e quem sabe umas 5, 6 skins que aparecem aí na tela podem chegar no futuro ou até mais que isso, né? mas de qualquer forma, claro, eu não acho que todas essas skins vão ser lançadas e muito menos que vão fazer parte do Paz de Batalha, né? muitas pessoas me perguntaram também aí se vão ser skins do Paz e da próxima, de uma futura temporada eu acho muito improvável porque a Epic Games não ia vazar skins do Paz dessa maneira, tipo por pesquisa mas também não dá pra confirmar, né? que isso não vai acontecer, afinal não dá pra duvidar de nada da Epic Games e uma skin que me chamou bastante atenção, mano foi a skin do Cubo, que eu estou marcando em vermelho aí agora essa skin do Cubo, pra quem não sabe ela já foi vazada um bom tempo atrás nos arquivos tipo, foi encontrado no arquivo de uma skin envolvendo o Cubo que está sendo desenvolvida mas a imagem da skin nunca foi encontrada nos arquivos então, será que essa skin do Cubo que apareceu na pesquisa é de fato essa skin que foi vazada e pode chegar no jogo? eu não sei, mas talvez sim, tá ligado? de qualquer forma, tá entrando uma pesquisa bem interessante que a Epic Games fez ontem aí com muitos jogadores se você quiser participar da pesquisa, dá uma olhada no seu e-mail se você recebeu aí o convite, né? da Epic Games, vou dizer assim, para participar da pesquisa eu, por exemplo, recebi aí o link da pesquisa para participar e eu achei com certeza uma parada bem interessante lembrando que a Epic Games já tinha feito uma pesquisa recentemente envolvendo mensalidade do Clube Fortnite a galera comentar a respeito de recompensas do clube de coisas que podem chegar e algumas delas que estavam na pesquisa já foram anunciadas de fato pela Epic Games então, com certeza, algumas dessas skins vão ser lançadas no futuro então, deixe embaixo nos comentários qual skin, qual concept mais chamou atenção, que você mais curtiu e, manos, olhem só aproveitando o assunto de skin eu quero falar agora a respeito da skin da Aurélia acho que é assim que se fala que é a versão feminina do Ouro, né? que foi lançada recentemente no mapa do jogo, né? sendo uma nova personagem que é uma skin, né? que vai aparecer na loja e ela não vai ser lançada no Fortnite da China aí por censura já que é uma skin de esqueleto, tá? para quem não sabe eu já comentei que lá no Fortnite chinês eles têm regras diferentes, né? do Fortnite, do Brasil e do mundo todo lá eles não podem, né? colocar skins na loja que tem que mostra tipo caveira, esqueleto, né? por exemplo, muitas skins assim como caveirão outras skins que tem esqueleto são censuradas são modificadas lá no Fortnite chinês e de acordo com o Will do usuário do Twitter chamado Fortnite China News a skin da Aurélia não vai ser lançada na loja do Fortnite da China olhem só o que ele escreveu aqui devido ao fato de Aurélia ser um esqueleto ela não está disponível como um NPC, né? como uma personagem ou como uma skin no Fortnite chinês o que é estranho, né? considerando que o site do Fortnite da China eles fizeram uma postagem, né? comentando um novo chefe um novo NPC que no caso é Aurélia então no site deles eles comentam, né? a respeito da personagem e ela não chegou lá para eles o que não faz o menor sentido, né? de qualquer forma achei uma curiosidade interessante, né? para comentar com vocês que essa skin, né? então feminina do ouro não vai ser lançada sendo uma personagem também não vai ser lançada sendo uma skin lá no Fortnite da China e hoje, mano começou o fim de semana zumbi no modo criativo do jogo que vai aparecer, então nesse final de semana alguns modos por tempo limitado com a temática zumbi também olhem só o que a Epic Games colocou no site deles chame seus amigos e se prepare para o fim de semana zumbi no modo criativo do jogo a diversão, né? começa na sexta-feira hoje, dia 14 vai até domingo, dia 16 no final de semana teremos os seguintes mapas no modo por tempo limitado epidemia sobrevivência na cidade proibido estacionar e também o modo contenção e como a coisa está feia alguns velhos amigos vão voltar à loja de itens do jogo para ajudar vocês a encararem essa situação sinistra valeu pela força trajes Daryl Dixon e também Michonne então está aí skins aí personagens no caso do Walking Dead aparecendo na loja nesse final de semana se você está muito afim de comprar as skins já se liga aí, né? e olhem só, mano ali embaixo eles falam detalhes dos modos por tempo limitado que envolvem zumbi não há necessidade de eu falar sobre esses detalhes mas enfim estou mostrando na tela para vocês e uma parada que eu acho muito interessante comentar sobre esse fim de semana zumbi é sobre a versão fantasma do Midas ele foi lançado no ano passado durante o evento de Halloween ele chegou sendo um novo chefe e tudo mais e todo mundo pensava que ele ia chegar na loja logo em seguida mas isso não aconteceu claro que zumbi não tem nada relacionado diretamente com o fantasma só que mesmo assim já vi o pessoal comentando que seria uma ótima oportunidade da Epic Games lançar na loja nesse final de semana então a versão fantasma do Midas bom na minha opinião talvez eles estão segurando a versão fantasma dele para ser lançado somente no Halloween desse ano só que vai demorar muito tempo ainda tá ligado eu acho que a Epic Games perdeu a chance de ter lançado a versão fantasma do Midas no Halloween do ano passado ainda logo depois que o evento terminou eles podiam ter lançado a skin na loja já que o personagem ficou somente por tempo limitado no mapa e tudo mais então eu ainda acho que a versão fantasma do Midas vai ser lançado nesse ano eu acredito que vai ser no evento de Halloween só que como tem uma galera comentando que ele poderia ser lançado nesse final de semana por conta desse evento zumbi achei interessante comentar sobre isso aqui no vídeo de hoje mesmo assim já comenta aí a sua opinião se você acha essa skin do Midas diferenciada a versão fantasma legal ou não pra ser sincero eu acho essa versão muito da hora mais da hora até do que a original tá ligado curti bastante mesmo essa versão fantasma dele e já foi vazado pelos leakers que esse personagem foi encontrado também sendo uma skin então fortalecendo a teoria que em algum momento essa skin vai ser lançada mas enfim queria comentar sobre isso aqui com vocês hoje e por fim mano só lembrando vocês que hoje já começou na verdade tá acontecendo o campeonato campeões do console um campeonato exclusivo aí pra galera que joga no console então se você joga em uma dessas plataformas de console você pode participar do campeonato aí que já tá rolando se você tá participando nesse momento eu desejo boa sorte aí pra você mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo comente aí embaixo o que você achou dos assuntos que eu falei aqui o que você achou da pesquisa que a Epic Games fez ontem com muitos jogadores envolvendo conceptos de skins vocês gostaram das conceptos que eles mostraram ou não? bom como eu disse acredito que algumas delas vão chegar no jogo no futuro mas não todas tá ligado longe disso muito difícil a Epic Games ter vazado tantas skins assim né somente numa pesquisa mesmo assim é um assunto bem interessante por isso quero saber as opiniões de vocês também e se você gostou do vídeo deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito e também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui tchau 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 tchau